Sou Fashion Sou Fashion Sou Fashion Din na minha back Money nas tracks Eu sou Fashion mesmo Tenho tudo que eu quis Hoje se eu quero eu compro casa em Paris Antes eu achava que podia saurar toda cicatriz Vi minha vida por um treze Sou Fashion Sou Fashion Sou Fashion Din na minha back Money nas tracks Uh yeah Meus irmãos sofrendo nessa luta Eu nunca me perco mantendo minha conduta Cabeça forte, coração batendo a nuca Eu sei que é real e que paga de puta No meu som passar Falei que esse era o meu time Minha confiança me traz Eu luto pelos meus pais Estampo um sorriso no rosto de quem me traz paz Não posso voltar atrás Essa escolha eu fiz alguns anos atrás Sou Fashion Sou Fashion Fui Fashion Fui Fashion Fui Fashion Fui Fashion Fui Fashion Hoje é só din na minha back Money nas tracks Uh yeah Antes eu descia Antes eu descia Antes eu não via Eu era moleque Eu treco pra passar horas e horas fumando um bex Todos meus putos ricos dirigiram a Ranger Black Me pedi uma flor Me pedi uma flor e disse passa lá Deus já me blindou e nada passará Isso é porque eu vou parar Aquelas coisas né Quando que eu vou parar Fui Fashion 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 Quem é esse lebesguedo que eu não tô reconhecendo Parecendo um fly extra player Fiz o show sold out Enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me pedi, foi sorda Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, soltadinho Me pede mais, que é meu gosto Viu o beat car no meu percoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul Pouca, se eu não sou mais um Eu vim da Bahia Meu gingado é o show sold out Enriqueci minha cota no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me pedi, foi sorda Entra na van, diz que é minha fã Joga pra ganha, ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Louis Vuitton estampado na bolsa E se doventa, pô Minha firma te acaba, pô Mas só mete bala, pô É nóis que mete bala, pô Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Colher de Mercedes Com 10 mil no dente, pô, pô, ah Sabe que tu é meu fã, ah, ah Ela me pede, eu dou que ela é minha dão Fuck meu amor, ela quer minha grana Diz o show sold out E que se me acotar no paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa loma Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pô, pega no meu hooli Up this mode, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino, meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me pedi, foi sorda Entra na van, diz que é minha fã Joga pra ganha, ah Shake that ass, shake that ass Shake that ass, shake that ass Shake that ass, shake that ass Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Um dia azul Tenho sonho Ir pra Cancun Viver longe Todo o mal dessa gente Plantar um pé, colher e ser feliz Uh, uh Hoje eu tenho um andado bem distante dessa vida solta 10 mil na roupa, 20 na bolsa Pra minha moça, deixa ela solta Um dia azul Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dorme Aproveita assim na dou Minha mente fica lenta Eu dropo nesse doce Antes que eu era nada E hoje eu sou alguém Enterro cinquenta e um filho de cem Com dinheiro no bolso eu fico bem Já disse que eu vim da roça neném Eu sou mais um Tenho fama Meu bolso inchado Muita grana Meus irmãozinho tá na trama Ando sem tempo pra cama Luz no pescoço Sem esse gosto Não sei o que passa na minha cabeça Porém num posto Pra abastecer minhas ideias Por favor eu floreço Enfile um monte nas minhas rags Quero voar com esse jetpack Me sentir mais livre Me sentir mais leve Matando essa vibe Derrubando um jack Obrigado Deus pelos meus irmãos Obrigado pelos que é de coração Essa música não só é uma canção Levo pra minha mente com uma oração Um dia azul Na maré blue Na maré blue Com a minha madama Excalibur Por ela eu viajo pro sul Um dia azul Na maré blue Quem vigia não dorme Medazinador Minha mente fica lenta Androponese doce Ah 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 Tenho a manha de fazer dinheiro Pego beck e passo isqueiro Vários copos no boeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é a manha de fazer dinheiro Pego beck e passo isqueiro Vários copos no boeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é a manha de fazer dinheiro Vem me beck e eu boto a minha city Salve o my block big Me nego tudo são gangshii Quase o meu guapo, baixo da meta Só falta a fulcura, chama a vaneta Esquela revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera quando tá com seis É uma me chupa na jacuzzi ou na Mercedes Estúdio com meus nego é só sossego No interúdio é nítido que eu sei fazer dinheiro Vi muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar Só agora fica rico e nunca mais parar Tenho aranha de fazer dinheiro Pego beck e passo isqueiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Tenho aranha de fazer dinheiro Pego beck e passo isqueiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Matem meu lado sensível Com essa SVU MC tem outro nível Essa bitch cresce sem a duvisa Mostra no meu dedo, foda-se a polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Tinta pra tu ver mais loco e chibita Vi muitos querendo me derrubar Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Nasci predestinado a ganhar Só agora fica rico e nunca mais parar Tenho aranha de fazer dinheiro Pego beck e passo isqueiro Vários copos no boeiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Pego beck e passo isqueiro Vários copos no boeiro Tô chapado de inteiro Rolê de gangue na van Ligo pro meu plug dance Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Tchau 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 Tchau